bom então pessoal mais um vídeo para o canal e aqui já se passa das 7 horas da noite né espero que esteja tudo bem com vocês para quem está assistindo esse vídeo seja lá de manhã de tarde ou de noite espero que esteja tudo ok na vida de vocês esse vídeo eu vou eu tô trazendo com uma mensagem mais para vocês visualizar arquitetura local né eu sou morado daqui então aqui é uma casa que eu admiro muito né desde que eu cheguei aqui nessa freguesia que é uma coisa que um bairro né então tenho notado essa casa achou ela muito linda então eu quis trazer essa imagem dessa casa para que vocês também possa dar uma olhadinha e dizer mas não vai ser um vídeo assim longo né vai ser um vídeo bem rápido para que vocês possam ver arquitetura local que já é bela né mas essa essa casa ela tem algo que que me deixou assim é é assim por essa essa casa ela é ela é diferente das demais né ela traz é um aspecto bem diferente então eu quis trazer isso para vocês podem não guardar só para mim mas que vocês também possa ver o que eu tô vendo aqui né então vamos lá eu vou colocar a câmera eu vou colocar a câmera da frente né e para que vocês possam visualizar o meu percurso então vamos lá é isso que você está vendo é o local não estou e aqui está a casa olha lá e essa casa aqui que eu admiro tanto e a arquitetura dela é bem interessante e desde que eu cheguei aqui e eu me apaixonei com essa casa é uma casa dessa eu não tenho nem ideia do valor quanto é que custa uma casa dessa mas é parabéns 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 ao dono né meu vizinho né parabéns ao dono pela belíssima casa o que tem aqui bem pertinho do condomínio aonde eu estou vivendo eu vou caminhar até lá né para que vocês possa começar a apreciar de mais próximo a beleza dessa dessa casa eu quero mandar uma lua a minha família que está no brasil a minha irmã meu irmão douglas e também para minha família né minha esposa e minha filha também está lá no brasil e a todos vocês que estão sempre acompanhando o meu conteúdo aqui no youtube especialmente pessoal de portugal que eu já falei isso num vídeo passado e o youtube mandou uma mensagem para mim né e meu vídeo está sendo mais assistido com o pessoal daqui de portugal e eu fiquei impressionado com isso porque achando eu que foi no brasil eu ia ter muitas visualizações e mais o pessoal do brasil ia ver mais o mesmo vídeo mas não por incrível que pareça o pessoal de portugal que estão é dando mais é contribuição nas minhas postagens né aqui em portugal eu pretendo trazer uns vídeos eu acredito que não vai demorar muito né os vídeos é diferente e é melhor não comentar deixar chegar o dia né porque a gente acaba falando que vai fazer e vai fazer e acaba não fazendo não realizando é melhor ficar deixar na expectativa que em brevemente né se acontecer vocês verão o que eu tô falando o que eu quis dizer justamente nesse vídeo e eu vou tentar lembrar né do que eu falei aqui nesse vídeo para mostrar para vocês futuramente o que eu tava querendo informar para vocês eu vou comprar o sol né aqui é sete horas mas não parece né e como tá contra o sol eu vou vir pro lado ao meu favor não para não ficar que vocês possam é contemplar a beleza da casa e assim contra o sol não dá para vocês verem né acho que assim já melhora né e já melhora bem mais do que antes né e ela tem uma perspectiva muito melhor a casa E aí E aí e eu fico olhando o seguinte é as pedra que é feito isso essa esse muro dessa casa né e até um um aspecto muito lindo né e o portão também para esse detalhe né detalhe bem é bem diferente né nas casas aqui é na Europa então é uma coisa mágica então é isso a gente vai caminhando por aqui né e para vocês tem uma noção mais do caminho do que eu tô aqui visualizando é fazendo lá na frente tem outras casas ali que vocês podem podem rever e e vou mostrar arquitetura aqui do local né aqui que vocês possa ver um pouco as diferenças de um de umas casas para outra e e e e e e e vocês olha que essa casa ela aí da frente tem um aspecto também belo mas não é tanto como essa que eu acabei de mostrar então para quem entende de arquitetura sabe o que eu tô dizendo e e e a diferença é muito grande daquela casa ali e 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 no canal do Eric e se inscreva-se no canal dele para dar uma força a ele para que ele chegasse aos mil inscritos ele já chegou já tá ultrapassando né já tá muito mais do que mil inscritos então o canal dele tá crescendo bastante um cara muito esforçado é um amigo que eu conheci né na Europa está sempre comentando meus vídeos é isso Eric um abração para tu né que sucesso né meu irmão graças a Deus tá crescendo bastante e tá indo com tudo e eu quero deixar um abraço especialmente a todos que estão chegando também no meu canal compartilhando comentando e vendo meu conteúdo e se você tá chegando agora e tá vendo meu canal pela primeira vez deixa aí sua inscrição ajuda meu canal crescer também e que você possa acompanhar outros vídeos novos vídeos que virão e o que estão aí né eu já postei uma mente e é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo e valeu